E é, meus amigos, o fatídico dia chegou. Jogos do Xbox chegaram ao Playstation. E vamos falar também sobre a nova DLC do Elden Ring, que tá sensacional, tá? Tá sensacional demais. E vamos falar sobre os planos da Xbox de chegar com o COD e demais jogos do Game Pass no Xbox. Tá no ar mais um Rale News, edição da noite. Fala comigo, ralezeiros, aqui é o Leo. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. E você que tá me assistindo aí, ó, dá aquela moralzinha pra mim. Deixa um like, se inscreve e ativa o sininho de notificação. É ele que te avisa, fala, ó, o Leo acabou de soltar vídeo agora. Então, clica no sininho aí e ativa todas as notificações, tá bom? Galera, é o seguinte, ó, bora começar falando aí sobre a nova DLC do Elden Ring. Cês acreditam que eu não zerei o Elden Ring até hoje, cara? E é um jogo maravilhoso de top, né, velho? Que sensacional. Bora conferir o que que está chegando aí, se liga. Pois é, senhoras e senhores, a nova DLC do Elden Ring chegando. A gente tá falando da Shadow of the Earth 3. Pois é, a espera foi longa, né, mas finalmente chegou. A From Software lançou o primeiro trailer do Elden Ring Shadow of the Earth 3, a expansão do amado RPG de ação de 2022. Depois de dois anos, finalmente a gente tem a oportunidade de ver algo mais que uma simples imagem. Além disso, foi confirmada a data de lançamento prevista pra dia 21 de junho de 2024 com um preço aí de R$199,50. Pô, cara, quase o preço de um jogo full aí, pelo amor de Deus, hein? O trailer que você tá conferindo aí parece apresentar a arena de batalha de MOG, onde a gente vai encontrar o casulo de Miquela, passando também, então, a ação com a nossa Seuza Lucy cabalgando por uma extensão coberta de tumbas. O trailer mostra uma sequência de locais bem diferentes, com muitos monstros e personagens nunca vistos antes. Elden Ring é aquele jogo que se você não tem, tenha. Compra pra ontem, tá? Pra jogar, porque é jogo que você ficar horas e mais horas aí jogando, é muito bonito, sensacional, difícil pra caramba, mas depois você pega o jeito, tá? Agora responde pra mim nos comentários. Qual a sua experiência com Elden Ring? Você curtiu quando você jogou? Você indica pra galera que tá assistindo o Halley News aqui, comprar também. Escreve aí que eu quero ver cada comentário de vocês. E avisando aí, Léo, não tenho ninguém pra jogar no Xbox. Seu problema acabou. Link na descrição desse vídeo. A gente tem os grupos do WhatsApp com mais de 7 mil pessoas te esperando pra trocar ideia e pra você jogar Xbox junto. Só clicar e pedir pro ODM te aprovar, tá? Bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, bora falar sobre os planos do Xbox pra inserir o code no Game Pass. Muita gente tá aguardando isso aí, filho. Nossa, nem falo como. E a Xbox já tem um planejamento com relação a isso daí, tá? Se liga na notícia. O Xbox ainda tá planejando trazer o code pro Game Pass, incluindo lançamentos do primeiro dia. Os planos foram explicados em recente sabatina com representantes da marca. Em entrevista a Stephen Totilo, o chefe do Xbox, Phil Spencer, disse que permanece o plano da empresa de trazer todos os jogos da Activision Blizzard, incluindo o code, pro seu serviço de assinatura premium. Ele falou que ainda tá trabalhando nos planos pra fazer isso. E ele falou que a intenção é que o portfólio completo de jogos da Zenimax, Zenimax, perdão, Activision Blizzard e Xbox Games Studios esteja no Game Pass desde o primeiro dia. O Spencer disse que tá trabalhando no desenvolvimento a ser feito pra lançar o jogo pros jogos da Activision Blizzard. Estamos fazendo o trabalho de back-end pra que eles cheguem ao PC e ao console simultaneamente. No momento ele falou que nenhum jogo do code tá disponível no serviço, com 20 jogos principais disponíveis. Há um catálogo bastante vasto de jogos que os fãs tão aguardando ansiosamente pra jogar novamente. E ele falou que o primeiro jogo da Activision Blizzard já chegar no serviço vai ser o Diablo 4, que entrega, integra no dia 28 de março. E o próximo Call of Duty, que ainda não foi anunciado oficialmente, tá previsto pra acontecer durante a Guerra do Golf e vai contar aí com a campanha de mundo mais aberto, tá? Então, resumidamente, vai ter essa entrada aí do Diablo 4 no dia 28 de março. E os próximos jogos da Activision vão entrar na sequência. Mas que todos os jogos que foram lançados estarão day one. Então, espera, fica suça, fica tranquilão aí, que a parada vai rolar. Só você ter calma. E bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, bora falar aí sobre a notícia do dia. Pois é, você aí, ai, meus jogos exclusivos, isso e aquilo. Pois é, galera. Vários jogos, mais precisamente quatro, estão chegando oficialmente ao PlayStation, tá? Então não chora não, mano. Porque a ideia é que as paradas se tornem realmente multiplataforma. Inclusive, nem comentei essa notícia aqui com vocês, mas o cara da Sony falou que simplesmente a ideia é liberar muito mais jogos exclusivos para multiplataforma. Então, ó, os caminhos estão se encontrando aí. E aí, avisando a todo mundo que está me assistindo nesse exato momento, galera, para de ficar me mandando mensagem perguntando aonde vende Game Pass mais barato, onde você consegue comprar o jogo de Xbox mais barato. Só tem um lugar na Very Hard Games. E é simples, você clica no link, chama os caras no WhatsApp e fala, ó, quero tal jogo da Xbox Live. Você vai parcelar em três vezes no cartão. Ah, eu quero também comprar mais barato em outra região, por exemplo, da Argentina. Você consegue também com os caras. E eu quero assinar o Game Pass Ultimate muito mais barato. É um desconto que vocês não têm noção. Chama a Very Hard Games. Só não esquece de falar que veio através do blog Halé, tá? Não esquece. E bora para a notícia. Pois é, senhoras e senhores, o fatídico dia chegou e novas plataformas, novos jogadores, como diz a Xbox. Quatro jogos do Xbox favoritos dos fãs estão chegando ao Nintendo Switch e também ao PlayStation. No Xbox, a galera se esforça para que haja jogos que inspirem, entretenham e também conectem jogadores de todo mundo. E hoje eles estão anunciando que quatro jogos Xbox favoritos dos fãs chegarão às plataformas Nintendo Switch e Sony nessa primavera, tá? Os estúdios que criaram esses jogos célebres aproveitaram a experiência multiplataforma para abrir os mundos que criaram para ainda mais jogadores. Quais jogos são esses, Léo? Paintment, que eu dispenso. Hi-Fi Rush, que é sensacional, galera, que vai chegar ao PlayStation no dia 19 de março. O Paintment vai chegar no dia 22 de fevereiro agora. Grounded, que fez muito sucesso no Xbox e PC, ainda faz, chega no dia 16 de abril, né, no Play 5. E Sea of Thieves, que é jogar, se tem uma comunidade gigantesca, chegando no dia 30 de abril, senhoras e senhores. Então por isso que eu falo, quando eu falo aqui, ó, e a ideia, né, do canal, como eu disse para vocês, é trazer alguns jogos do PlayStation, da Nintendo e dar uma diversificada no conteúdo que eu crio aqui. Se a galera do Xbox e da PlayStation está diversificando o conteúdo, quem sou eu para não fazer isso, cara? Mas eu vou trazer, pretendo trazer os melhores jogos aqui, inclusive jogos que eu não tenho costume, né, não tinha costume de jogar ou nunca tive, nunca joguei, aliás. E trazer aqui só para mostrar gameplay, para mostrar para vocês como funciona e tal. É legal trazer uma visão de uma parada que a gente não conhece direito, tá? Agora responde para mim nos comentários. Todo mundo aí, ó. O que você acha desses jogos multiplataforma no Xbox? Escreve que eu vou ler comentário por comentário. E para você, ó, presta atenção em mim. Imagina você transformar seu Xbox Series X ou S e deixar a cara do Starfield, por exemplo, ou então na cor camuflada. Não é skin de adesivo, não. É skin console wrap, tá? Xbox console wrap. O link está na descrição desse vídeo, é só entrar na ralé de desconto que vocês vão achar ali lá. E aí